Começou os preparativos das comidas, eu tô sem voz. Mulher, peraí, eu vou lá embaixo pegar a suco então. Tudo é atum. É, eu vou já abrir aqui. Fecha essa porta. Você pode, vamos. Vai, vai pegar a suco mais. É, vai, mulher. Pegar o que? A suco é líquido, mulher. É açúcar líquido. Não tem açúcar aqui, mulher. Não, não. Deixa eu tomar café da manhã. A gente se demarei, pode. Vai. Ai. 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 Fozzi. De guar. Oh, oh, oh. Oh, no. Oh, no. Oh. a minha mãe é maior isso aqui chega ai quente ai você come com sorvete e com uma entrada aé? candela e açúcar faz misturar candela com açúcar misturar candela com açúcar também não soltei tu tá me fumando de africana tô mostrando né é sim amarra amarrar ai Rosalie vai ai é torta não não esse buraco é torta é difícil eu acho porque tem que ser uma massa bem fininha não 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 é andressa atleta não é por isso que eu tô filmando a Marisa disse que tem lá é feio então olha ai tinha um de confirmação mulher olha esse não 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 tem um de confirmação eu vou ver não vou ver quanto é que custa esse sabão aguenta o que eu vou levar é a salsicha Chocolate, vinte krona, oitenta, oito krona, é um euro. É um charuto desse, quer um? Charuto? Chocolate? Quer um? Chocolate não quer um? Agora eu falo igual a criatura, tchau, família. Aqui fica do ladinho fora do supermercado, ninguém pega. De noite também, fica assim. Ninguém mexe em nada. Vamos, meninas. Vai. Não pode parar não, hein? Não pode parar. Vai. Vamos ficar fios, hein? Porque na Dinamarca tem muita comida gostosa. Não pode parar. Ai, ai. 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 Fire em uma tanca aqui natural. Esta é uma doença azul, minha pastora. É de banco. Música Música O que é raposa? Não tem que ver o que era. Ou é uma raposa ou é uma lixa de namato. A Luzinha está igual a marixinha. E aí vou dormir com a cacatioce. Pinturada. Ai, gente, a ver. Tá aí, é esse daí do emoji. Eu já dei isso aí. Não, tá aí, esse aí. Não, esse aí. Era aquele ali. Ah, no início? Não, tá aí. Sai! Vamos lá. Tchau! 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 Tchau!